Música Não conseguiu dominar, tirou a defesa da ponte, a bola fica pelo meio, não tem o domínio de bola a ponte, mas levou a melhor o Potker Ganhou bem na defesa, vai pintar o primeiro, ele perdeu Vamos ver quem bate Vai ser autorizado, Rafael Bastos Partiu para a bola, pé direito, bonito GOOOOOOOL É do Botafogo Rafael Bastos Ele bate no canto direito do Aranha Olha só, a bola passa pelo terceiro homem da barreira e vai no cantinho Ele vai para comemorar, comemora a Lapato Beija a aliança, recebe o carinho dos jogadores De qualquer forma, a falta foi marcada, tem falta a ponte, vem bola para a área Levantamento na primeira trave, o toque de cabeça para fora Subiu o zagueirão pontipretano O Marlon, olha só Como ele vai cabecear com ele, subia também o Felipe Levou a melhor o Marlon E é só tiro de meta para o Botafogo Ponte Preta tentava ainda ganhar na jogada pela esquerda O Botafogo fica com a bola, no perde ganha Ponte Preta vem de novo Toque para o Lins, de primeira Tinha passado o Potker da bola, o Luca também Olha o Luca, ganhou, tocou na direita Para o Nino Paraíba, bateu cruzado na trave Ele botou um três dedos na bola, meu amigo Olha a trivela Como ele pega E manda na trave No último lance deste primeiro tempo Termina o primeiro tempo em Ribeirão Ainda a ponte preta Pressão da ponte Levantamento para a área O toque de primeira, defende o goleiro Luca, bate, bate, gol Bonito Gol É da ponte em Ribeirão Um gol chorado Um gol brigado Um gol disputado Um gol de raça Do time da ponte preta Olha o Potker O Neneca ficou reclamando o toque de mão Ele defendeu O Potker cabeceou E na volta a bola bate no Potker E vai para o fundo da rede Olha a ponte Outra vez Lins recebeu pelo meio Vai pintar o segundo Derrubado é pênalti Pênalti para a ponte preta Lins tinha tudo para fazer Acabou derrubado pelo zagueiro Felipe A ponte preta pode fazer O segundo gol pode virar o jogo William Potker Ele que vai para a cobrança Olha a concentração do Potker Já marcou o primeiro gol Gol de empate Pode fazer o segundo gol da ponte preta O árbitro chamando a atenção Para a invasão na área Olha o Potker Como ele respira Está concentrado O goleiro também Neneca no meio do gol Pode virar o jogo a ponte Potker Deu dois passos Partiu para a bola Bateu bonito Gol É da ponte Mais quatro minutos Vamos ter mais quatro minutos de jogo Bola levantada para a área O toque de cabeça Vai para a defesa Assustou o torcedor da ponte O aranha Olha o desvio de cabeça Para a sorte ele estava ali Bem posicionado Com as pernas A bola escapou da mão Num primeiro instante Ele vai em dois tempos Para fazer a defesa Não ganha Não ganhas Deu-feat I'm lookin'. Tchau.